Oi gente, hoje eu vou ensinar essa maravilhosa farofa de soja texturizada Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Nós vamos precisar de cebola, soja, aqui como não deu a quantidade certa, olha Então eu tenho a soja escura e a soja branca, vocês podem fazer com qualquer uma delas Ou se tiver um pouquinho de cada, misturar, que dá na mesma Óleo, farinha de mandioca, aqui eu estou usando creme de cebola Mas se vocês quiserem, vocês podem usar o sazon nordestino E sal, se precisar O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fritar a cebola no óleo Agora nós vamos para a nossa panela Olha, coloquei meu óleo, agora eu vou vir com a minha cebola E vou fritar ela até ela começar a dourar Lembrando gente, de vez em quando vir mexer, tá? Para não queimar Olha gente, na hora que você está fritando, ó É normal essa espuma aqui, tá? Às vezes você vai fazer a primeira vez e acha estranho Continua fritando, ó Ela não está douradinha ainda, ó Tá vendo? Às vezes você vê essa espuma e vai achar estranho Não se assusta Vamos continuar fritando De vez em quando vem e mexe E vamos fritar até dourar, tá? Olha gente, agora ela já está dourada, ó Tá vendo? Essa parte aqui Chega rapidinho, tá? Então não bobeia não Agora vem com a soja Vai despejando aos poucos e incorporando Normal essa espuma, tá gente? Nós vamos fritar essa soja agora Nós vamos misturar aqui Olha gente, agora aqui eu vou fritar essa soja Até chegar o ponto que eu quero De vez em quando vocês vêm Pegam um pouquinho de soja E experimentam para ver se ela está bem crocante, tá? Lembrando de sempre ficar mexendo Para não queimar a soja Olha gente, eu tive que mudar de panela Porque aquela estava muito pequena, tá? Olha, tomando cuidado Sempre de experimentando, tá? Para ver a crocância Ó E mexendo Lembra que aqui ela continua fritando ainda, tá? Ó Agora eu vou vir Com o sazão, no caso, né? Nordestino, se vocês forem usar Mas eu vou usar o creme de cebola Ó, vou colocar o creme de cebola E vou mexer Vou experimentar Para ver se vai precisar de sal Eu acho que vai um pouquinho de sal Mas bem pouquinho, tá? Agora eu vou vir com a minha farinha O fogo já está desligado Olha, agora eu vou colocar a farinha Aos poucos, tá? Olha gente, a minha farofa já está pronta Agora eu vou empratar Agora eu vou empratar ela Lembrando de ir colocando farinha Gente, aos poucos, tá? Então essa quantidade que vai estar na descrição do vídeo Vocês vão colocando aos poucos De repente vocês querem um pouquinho mais úmida Deixa sem Ou até pode colocar um pouquinho mais Vai do gosto de vocês Outra coisa dessa farofa Outra coisa dessa farofa, gente O bom dela É que vocês podem fazer uns 3 dias antes Ela fica perfeita Agora eu vou empratar Gente, olha o tanto que rende essa farofa Vocês podem fazer esse tanto Ou só metade, né? Se for pouca pessoas Mas lembrando que ela pode ficar dias Vocês comendo ela, né? Ela é super saborosa Gente, sugestões finais, né? Se vocês encontrarem A soja escura É melhor É mais saborosa do que a branca Se em vez do creme de cebola Vocês colocarem o sazon nordestino Ele fica mais saboroso Desse jeito está muito bom Só que se vocês colocarem o sazon Fica muito mais saboroso ainda Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um joinha Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Fica com Deus E até o próximo vídeo